Canal Dublo Imitando apresenta Palmeiras campeão, comendo isca de peixe Você não tinha dito que o peixe ia comer o porco? Foi, mas o Palmeiras tá com a molesta e foi mais esperto Essa final teve torcida, Chicó, mas fez só pra convidado Ei, saudade danada da zoada no pé do vidro, do carinha gritando Ó a laranja, ó a laranja E o infeliz de um menino perguntando É doce? E o carinha respondendo Se fosse doce eu tava gritando Ó o doce, ó o doce Vixe Maria, essa piada é mais antiga que nota de um dólar em carteira de pobre É de autoria de Tiririca Sou eu, abestado Tirulipa, meu filho, nota nóis Menina, eu amo demais esse canal Dublo Imitando Bola rolando e começa a fuleiragem Decisão da Libertadores, ei, laia E já começa animado, Chicó Pra aguentar uma reada dessa tem que ter muito quengo Tô doido pra comer um churrasco hoje, uma tripinha de porco Hoje tem bacalhoada? Tem sim, senhor A sardinha até tentou uns ataquezinhos Mas tava mais nervoso que gato em dia de faxina E desceram a lenha pra cima Saiu barato, ganhou só um amarelinho Parecia que o jogo ia ficar quente, Chicó Final, né, João? A muleira fica fevendo Garçom, aqui, na arquibancada do estádio O Palmeiras chega assustando, mas nada de gol A sardinha também chega com meio metro de gente Sorteudo é o nome da praga Marinho não fica por baixo Vamos pro segundo tempo Agora vai melhorar uma coisinha Que esse jogo tá mais fraco que quem suga de groselha Tá mesmo, João Até que o peixinho tem uma falta da intermediária Marinho cruza na área, hein? Nada acontece Olha esse lance Essa bola arrepiou até os cabelos da churréia dos palmeirenses Olha essa aqui, João Duas pancadas Mas o goleirão tava ligado Agora olha essa quase lambança, Chicó Como é o nome desse goleiro, João? É, João O jogo voltou a ficar lá e cá, João Mas nada da bola entrar Foi Até que Caio Jorge tentou essa monareta Se a sardinha faz, ia botar fogo no jogo Ia mesmo, João Ei, Cuca Quis atrasar o jogo Foi expulso pra deixar de ser besta Coisa feia Só fez prejudicar o próprio time Até que aos 53 minutos Com os dois times mais cansados que a gileta de Tony Ramos O Verdão faz o gol do título Breno Lopes Nessa hora a sardinha já tava agonizando na areia E não conseguia fazer mais nada Palmeiras campeão da Libertadores Arrivaiada agora deve tá tudo tininho de raiva Agora é só festa do Verdão Que tão mais feliz que sentar o pé de sapato novo Todos os jogadores estão de parabéns Entenderam o recado sempre com disciplina e obediência Quando eu falava bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate assim como eu Sempre resultava em gols Fomos bem Vamos continuar trabalhando Pra conseguirmos uma vaga pra Libertadores no Brasileirão E qual o recado você dá pros palmeirenses? Quem dera vocês fossem peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encontrar Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera E aí Tchau